A secretária de meio ambiente, Luciane Bertinato, esteve reunida com a imprensa para falar a respeito do fechamento temporário do Parque Florestal e com o início de algumas obras, como por exemplo a construção de um novo estacionamento. Um dos principais cartões postais de Sinop, o Parque Florestal, estará fechado para visitação. Por um período de aproximadamente três meses, o acesso pelo público estará impedido em função de obras que compreendem o cercamento da unidade, a construção de estacionamento pavimentado e um novo portal de acesso. Os investimentos previstos são de cerca de um milhão de reais, repassados pelo programa de apoio aos municípios da Sinop Energia. Nós estamos com um projeto aprovado junto ao órgão ambiental desde o ano passado, que é o cercamento do parque. Esse projeto será financiado pela usina, é uma obra de compensação ambiental que a usina tem de compromisso no seu projeto de estudo de impacto ambiental. E, na verdade, nós vamos, então, iniciar o trabalho agora. Esse projeto já aprovado desde o ano passado, como falei, ele começa a ser executado. Então, o cercamento do parque, o portal de entrada, o estacionamento que vai ser feito agora, nós precisamos que a população não tenha acesso. Por quê? Vamos estar em obras. Ou seja, nós temos que cuidar da segurança das pessoas e fazer com que as pessoas que vão estar trabalhando não tenham interferência da população de fora. Então, é importante que a população entenda que nós não vamos estar mais com o parque aberto durante uns três meses, tá? E isso é para essas obras que eu citei, o cercamento, o portal e o estacionamento. Conforme explica a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Luciane Bertinato, os serviços iniciaram na última terça-feira com a desmontagem do antigo portal de acesso, bem como a sinalização do espaço para obras. A restrição quanto a visitações baseia-se em critérios de segurança dos frequentadores do parque e trabalhadores que atuarão no local. Avisando a população que se for até lá, que tomem cuidado, nós já vamos estar com obras lá, colocando os tapumes, tirando o portal, derrubando aquele portal que está ali, enfim, é perigoso. Então, nós pedimos à população que entendam que isso é para o benefício de vocês, para a segurança de vocês. Logo ali na frente, nos três meses, eu acredito que nós vamos terminar essa obra. Estou colocando um prazo de três meses, mas acredito que nós vamos conseguir fazer isso em menos prazo. Mas o objetivo é justamente esse, dar segurança à população para não estar ali no momento da obra. Na verdade, esse investimento é em torno de um milhão de reais. É dentro daqueles seis milhões de reais que a usina tem de compensação ambiental pela obra que está sendo conduzida aqui no município de Sinop. De acordo com o projeto, será construída uma cerca de proteção com 2,7 mil metros de extensão no quadrilátero do parque, entre a Rua das Orquídeas, Avenida dos Pinheiros, Rua das Avencas e Avenida do Jequitibás. Para tanto, será realizada a limpeza e remoção da vegetação em uma faixa de seis metros, dos quais três da cerca até a rua e os outros três metros da cerca à reserva. Neste espaço, já está prevista a construção de acelhos, barreiras contra o fogo. O projeto prevê que o cercamento posicione-se exatamente nos três metros que divide a faixa, possibilitando futuramente o serviço de manutenção e limpeza dos espaços. Já em relação ao estacionamento, está programada a construção de um espaço pavimentado com 1.880 metros quadrados, em frente à entrada principal do Parque Florestal. Nós estamos trabalhando nessa linha há dias já, ou seja, além desta obra, nós temos um projeto do lado de fora do parque, que é uma revitalização de pista de caminhada, o fechamento daquela galeria de água na frente, inclusive prevendo que as pessoas não joguem mais lixo naquele local, nós pedimos encarecidamente, não joguem lixo no entorno da reserva, isso fica feio, a população não precisa jogar lixo nesses locais de área de preservação. Dentro do parque também os projetos estão sendo elaborados para que a gente possa fazer um trabalho de revitalização do Parque Florestal e valorizar essa riqueza que nós temos no centro da cidade. Secretaria, quais serão as obras que serão feitas no período desses três meses? A limpeza no entorno do parque, esse projeto foi licenciado pela SEMA, é isso que a gente tem que informar a população, que nós vamos colocar máquinas no entorno do parque, fazer uma limpeza de em torno de seis metros para que eu possa fazer uma cerca e dê condições que ela tenha manutenção depois disso. Prevendo, inclusive, essas obras no entorno, depois de pista de caminhada, a gente já vai fazer uma limpeza para prever as obras de infraestrutura de acesso público. Secretário, mas a sociedade bem já usufrui do Parque Florestal há muitos anos, por que somente agora? Porque agora que nós conseguimos o recurso com relação a isso, essas obras todas têm um valor financeiro alto, o município tem dificuldade de fazer as aplicações, então nós conseguimos esse recurso com acesso de um milhão de reais, estamos pleiteando mais um recurso no Ministério do Turismo para que seja feita a obra do lado de fora e mais um recurso com o Governo do Estado na parte de dentro do Parque de Revitalização. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável avaliam quais das árvores existentes no local precisarão ser retiradas do espaço. Por fim, o novo portal de entrada possuirá 50 metros quadrados, contando com a guarita e acesso controlado por catraca. Hoje a gente vai iniciar a limpeza, o aceiro em volta, para a gente ter a possibilidade da construtora iniciar a construção do cercamento, nós vamos abrir frente para ela na rua aqui da frente ainda, para começar a fazer o pórtico, e vamos fechar o parque, vai ter que ser fechado para iniciar essa obra. E o estacionamento? O estacionamento é gratuitamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é as obras de impacto, que é o portal, e aí depois vai fazer o cercamento, que é o mais importante, para não deixar aberto, e aí conforme vai evoluindo a obra, eles vão fazendo o estacionamento, finalizando para a gente conseguir entregar no prazo que está previsto. Obrigado.